E aí pessoal, beleza? Como podem ver, sou o Léo. E esse vídeo aqui, não lembro qual o número dele, que eu já fiz uma vez, que foi mandando um salve para alguns inscritos. Um salve? Um abraço para os inscritos. E eu vou começar nos primeiros inscritos. Há dois anos atrás, Paulo Nunes se inscrevia em meu canal. E logo depois, Juliano19. E eu estou mandando um abraço para eles. Eu estou mandando um abraço e eu estou agradecendo eu ter alcançado a marca de 500 inscritos. E eu estou agradecendo por isso. Não sou ingrato. Estou agradecendo Paulo Nunes, Juliano. Quero mandar um salve para o Juliano. Para o Bruno Reis, que é meu vizinho também. Tem um gringo, uma gringa aqui. Saihan White. Não conheço. Quero mandar um abraço também e agradecer o Marlon Chaves, Lucas Rois, Rian, Rian Jr., Priscina Lobar, Igor dos Santos Barbosa, que é um dos caras que mais me motivou a levar o canal à frente. E tem um canal Madplay também. Vou te contar a história desse canal. É do amigo meu aí, Lucas Rois de Andrade. E eu quero mandar um abraço aqui também para a minha inscrita, Anny Santana, Marcelo Alves Viana, que é o Marcelo Viana. Marcílio Reis, que é o dono da academia onde eu treino. Robson Jr., Gladson Ribeiro. Tem o Igor Fernandes aqui também. Tem o Neylor Lima, que é o RK Mercenário. Quem quiser jogar com ele, Call of Duty MW2, tenta a sorte, porque o azar é certo. Rafael Rodrigues, que é meu primo. Alexandre Nunes Ferreira, o paulista, o Ale Baitola, gay. Brincadeira, nada contra não. Leonardo Rois, Flávio Araújo. Quero mandar um abraço para o canal do clã, o coach. Um abraço para todo mundo do coach. Para Valkyria, Patrick Matheus de Castro. Harissa, não conheço também, não sei. O nome é diferente, né? O Léo Oliveira, que é um amigo meu de infância. Rafael Alves. Fabrício Diego, que é amigo de infância também. Cavaleiro Andante. Ricardo Samora Mariano. Matheus Zumbi, para o canal Matheus Zumbi. É, Lucas... É, João... João Mateno. Para o senhor Frank Yokoyama, que ele já reclamou a vez, que eu não falei o nome dele. Eu acho. Matheus Luiz. Samuel Ruivo. Daniel de Oliveira, que é um amigo meu. Marlon Lopes. Para o Matheus também do canal Ex-Kinai. Ou X-Kinai, como queiram. Assim que eu chamo também de X, né? O canal dele é mais voltado para Call of Duty também. Muito bom. É, Lorde Juego. Lorde Ruego, não sei. Vinícius Costa. Aline Klock. Haze Frozen. Bruno Rosa da Luz. Fernando Santana. Eu suponho que tem um F Santana aqui. Eu acho que é o Fernando mesmo. Para o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Para o Diego Gomes. Tassiana Cristina. Tiago Merlin. Eu quero mandar também um abraço para o Lucas da Elite Tech Informática. É o cara que mexe no meu computador. Que tenta melhorar, embora não tenha jeito. Para o Alessandro Matheus, que é meu amigo de infância também. Eu tenho certeza que esse viado vai me zoar aqui nos comentários. Para o Matheus Felipe, que é o moleque que eu jogo bola. Para a Nani Castelera. Lucas Guerra. Iago Rodrigues. Amanda Souza. Foi uma garota muito importante para o meu canal também. Juliana Benfica. É o Ninho Louquendo. Não conheço. Lucas Germano. Eduardo Matachum. Que é do grupo do Comando EQTN de GTA. E tem um tempo que eu não jogo com eles também. Matheus Samuel Game Extreme. Tatiana, que é a esposa do Tiago Merlin. Ives Almeida, que é a garota da academia onde eu treino lá. Gostosa pra caralho. Anderson Nunes. Aline Cristina. Quero mandar um abraço para o canal Dynasty Games. Alan Ayres. João Pedro. Marcelo Cesar, que é um amigo meu de GTA e Gran Turismo. Dead Memory Gamers. Não conheço também. Dead Memory Gamers. Pedro Henrique Freitas. Nicolas Lopes, que é um dos meus vizinhos aqui. Mais próximo também. Me ajuda muito em muita coisa aí. Ele curte meus vídeos e tal. Ele gosta. Bom, ajudo ele também em alguns detonados de Resident Evil. Jorge Lucas. César Alejandro Villalonga. Hipólito João. Fred Matia. Paulo Gravino, meu primo. Rafael Gravino, meu primo. Juliano Gomes. Bruno Aconte. Márcia de Oliveira Almeida. Ana Paula Sabino, que é o grelo do KF. Felipe Barbosa, Rodrigo Lira, Guido Ryan, Carlos Reis, Lari Black Tiger, do canal Lari Black Tiger, a Lari. Para quem não sabe, a Larissa aqui tem um canal e tem um blog gamer também. Ela é meu braço direito do canal. Yasmin Santos. Curosandro. Roberto Júnior. Estefany Rodrigues. Bruno Henrique. André Lima. Daniela Nascimento. Gilvan Souza. Michael Santos. Lord of Games. Marcos Vinícius Rodrigues. Robson Júnior. Gustavo Roxo. Lucy Amaral. Berkes Barth. Vitor Daniel. Jack Silva. Thiago Santos. Eliel Prado. Que é do coach também. Regislaine Soares. Ana Ferraz. Paulo Gonçalves. Lucas Santos. Kristen Bikova. Christine Marques. Natalia Souza. Nairobis... Nairo... Como é que é? Nairobis Torres. Desculpa aí. Hector Anderson. Que é o professor Hector. Nika Sena. José Cisneiro. Reinaldo Soares. Ghost Extreme. Vinícius Silvestre. Oliver Game. Caralho. Oliver Game. Eu não vou nem falar quem é. Luquinhas Vicente. Você Sabia. Tá aqui. Petros Neten. Jean Carlos. Alisson Fernando Gravino. Não precisa nem saber quem é, né? Douglas Bamberg Bon. Douglas Bamberg Bon. Janderson Jamaica. Um abraço pro Janderson aí. Pedro Matos. Os Electric... Não entendi. Os Electricites. Gabriel Castro. Cauê Nunes. Fábio... Fábio Fabião. Robinho Cardoso. Frederico Santos. Carlos Rodrigues. Urso Pardo Gamer. Que é do canal Urso Pardo. Guilherme Augusto. BRKS Biel. Fagno Souza Araújo. Thiago 81287591. Eu suponho que deve ser o número de alguma coisa. Não sei. Do telefone dele. Luana Alves. Vitor Barbosa. Matheus Araújo. Karen Sabala. Que é uma garota que eu comprei o God of War. Eu comprei esse God of War Ascension na mão dela. Larissa Veras. Cara Textudo. Putz. Gabriel... Desculpa aí. Gabriel Castro. É cada nome engraçado que eu vejo aqui. Lucas Cavatini. Felipe Machado. Bruno Silva. Tiaguinho Louco. André Silva. Da camisaria Roligod. Arthur Gomes. Platino. Camelo Barbado. Zoeiras com a galera. Débora Preus. Xande Balog. Gamer. Júlio Red. Camila Oliveira. Que também é da camiseta Roligod. Scorpion Gamers PC. Nana Samsung. Leonardo da Cruz Rodrigues. Baulito W.A. Pedrons Games. Pedro Xavier. Patrick Alves. Vitor Célio. Meu amigo. Rank Review. XMathia King Brasil. Pedro Silva. 898. Christian Ferreira. William Alves. William Alves. Aguinaldo Júnior. Juliana... Jaber. Não sei como escreve. Jaber. Alguma coisa assim. Dário Figueroa. Vanessa Silva. Rezo Ferraz. Adrilene. Desculpa. Adrilene. 15, 11. Felipe Lopes Garcia. Mara Heloína Santos. Raul Silva. Do Raul Games. Mídias Digitais. Luiz Henrique. Caroline Angra. Coelho Tru. Jailma Xavier. Anônimo Pou. Alain Frontinelli. Pedro Henrique Fermiano. Paulo Sérgio Silva. Landerson Luciano. Landerson Luciano. Felipe Pires. Rodrigo Dourado. Daniel Miranda. Adrianinho Gamer. Win... Weor Gamer. Neveras Gamer. Franciele Souza. Show Champs. Go Saiton. Luan Gonçalves Valadares. Guido Games. Roberto Carvalho. Proc Beans. João Felipe Culturato. Culturato, desculpa. Default Madness. Caveira Gamer. HJGCL. Não sei o que é. Adriano Moraes. Jair 222. Jair 222. Jair 222. Deve ser um deputado. Alguma coisa do tipo. Tô brincando. Life Blue. Suzy Maria G Alves. Wesley Patrick. Nestor Bergamo. Estelinha Campos. Paul Lang. LM... LM Tricks. Santuário Game. Ramon Sintra Chagas. Samuca Gamer. Laís Cargano. Laís Cargano. Está escrito aqui assim. Lucas Inácio. Luiz Henrique Henrique. Wesley de Castro Sintra Chagas. Ramon Sintra Chagas Jr. Manuela Buena Ferreira. Resnova Games. Silvani Castro. Marcelo Queiroz. Play Action. Elias Pagio. Opagio. Mari Caldas. Pedro Gardelini Leal. Valdomes Delmiro. Andressa Paula. Vidasso Vidasso. SN Games. Hout GM. Dark Soldier. Adrianinho 03-210. Guilherme Robold. King of Kings. Do canal King of Kings. E o Adrianinho também é de outro canal. Adrianinho 03-210. João Vitor. Vitor Venâncio. Geórges. É um amigo meu que se foi daqui pra... Pra... O que se chama lá? Holanda? Não. Foi pra que lugar lá da Europa? É... Cara, eu esqueci o nome do lugar. Tá, enfim. O Geórges que tá lá na... Na casa do caralho lá. Meu amigo. Curses 44 Pro. Matheus Carvalho. Gabriel Henrique. Daniel Psy. Ingrid Mayara. Emerson Tutors. Osai 69. Arthur Souza. Erica Oedo Santos. Souza Santos. Não sei o que. Franciele Welter. Luciano B. Agnaldo Jr. Rafael Nunes. Wolf. O Boy BR. Anderson Araújo. Polaco Gamer. Luan Luiz Dias dos Santos. Zion BR. Gustavo Henrique. Lucas Almeida. Rodrigo César. Ru-drigo. Esse aqui é o... Ru-drigo. Meu brother. Daniel Alves. Cauê Pereira. Cauê Moura. Ricardo Almeida. Francisco Tone. Pimenta Gamers. Rafael Aizuno. Vitor Hugo. Rodrigo Pérez. Le Marazon. Júlio César. Guilherme Waltric. Dex0910. Alexandre Matos. Genário Ferreira. Ferreira. Eduplay0202. Rafael Pontes. Pablo Júnior Ferreira de Oliveira. Diário de um Bipolar. Jonathan Gabriel. Felipe Augusto. Cecília Fernandes. Tainan Brito. Cariele Gonçalves. JRR Games Insanos. Resendevill. Resendevill. PVP. Vânia Moreira. Cariane Pereira. Franciele Araújo. Moisés Vilar. Menina Gamer. Augusto Saraiva. The Arts. Tá aqui. The A-R-T-Z-Z. FUBURAK Dark Gameplay. FUBUK Dark. Desculpa. FUBUK Dark Gameplay. Arliane Santos. Ronilson Roque. Daniel Rocha Gamer. Bruna Lima. Jean Gamer BR. Vanessa Medeiros. Alessandro Dierk. Carlos Henrique. Sussu Gobo. Claudinei Oliveira. Mário Redrado. Flávia Mendes. Frank Arias. Dario Barbosa. Marcos Ryan Guedes. Larry Santana. Jonatas Rufino. Leozon307. Gamer. YT. Katelyn Olavo. Eldano Jonathan. Lorena Pica. Lazio Dragneto. Daniel. Ayan Desafrei. Fernando de Assis. Laine Oliveira. Enzo Marangon. Fernanda Santana. Aleph Cirilo. Maria Eduarda Zucchetti. Tiago Fortes. Lucas Lopes. Juan Gabriel Cavaleiro. Ana Paula Soares. Matheus Milani. E Matheus Milani. Caralho, tem mais ainda. Puta merda. Mais recentes. Vamos lá então. Eu não sei se eu falei não. Não falei todo mundo. Tem muita gente aqui. Puta que pariu. É gente. Eu tentei falar todo mundo. Mas é que eu vi aqui. São 528 pessoas se inscreveram no canal nesses tempos pra cá. E eu quero agradecer a vocês a essa marca dos 500 aí. E continuo assistindo o canal porque é uma coisa que eu faço de coração mesmo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tá mostrando detonados, coisas que acontecem nos games. Tipo, até mesmo coisas da minha vida também eu mostro sem querer. Eu sei que não tem nada a ver com game. E caso, se você gostou do vídeo aí, apenas comente. Não precisa nem de dar like não. Beleza? Eu espero crescer mais e mais. Eu queria mostrar mais recente aqui. Mostra. Mostra só esses aqui. Sério mesmo. Ah, tá. Nossa, eu falei o nome de todo mundo. Caraca. Eu falei o nome de todo mundo. Meu Deus do céu. Eu falei o nome de todo mundo. Dos 521 inscritos. Olha isso. Caramba. Nossa, mereço um Oscar, não? Nossa, eu falei o nome de todo mundo. Por que não aparece mais ninguém aqui? Tá aparecendo aqui um de quem? Um inscrito de dois dias atrás. Que eu cheguei aqui agora e não tem mais ninguém. Então, pessoal. De coração mesmo, eu agradeço vocês terem se inscrevido no canal. Terem se inscrevido lá no canal. Se você gostou, se quiser só comentar, tá de boa. Esse vídeo aqui é pra agradecer a vocês mesmo. Beleza? Então, abraço do Léo aí. Valeu, falou e até mais.